E aí, galera! Tudo bem com vocês? Boa tarde, gente! Hoje estamos aqui numa quinta-feira e estou indo para a aula de inglês, gente. Tenho aula de inglês hoje. E hoje vai ser uma aula especial, aula para Nova York, para aprender especialmente as músicas de Nova York e a pronúncia dessas músicas. Então vai ser demais! Boa tarde, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL